Ei, roi, roi, vida de gado, amarra o touro, oi boi, roi gado Quem quiser ver Ponta Grossa vai esperar no recanto É um boiato ligeiro, pisa na pedra e não chia Nos fechados da passagem é onde ele se desvia Vaqueiro correu com ele, sei que não tem medo dele Mas voltou sem alegria Vaqueiro correu com ele, sei que não tem medo dele Mas voltou sem alegria Dodô já correu com ele, Nildimane outro dia No lugar que eles passavam, a madeira se abria Ficou muitos pau quebrados, que o boi corria o leixado Mas eles não desistiam Ficou muitos pau quebrados, que o boi corria o leixado Mas eles não desistiam Os cavalos em cima dele, e o boi não esmurecia Mas os homens são dispostos, não vão acabar a covardia Dois vaqueiros perientes, mas voltaram consciente Que o boi tinha bruxaria Dois vaqueiros perientes, mas voltaram consciente Que o boi tinha bruxaria Quando eles desconfiaram, que o boi era emandrigado Tiraram seus cavalos, e voltaram arroizado Dizendo por que faz isso, esse boi só tem feitiço E hoje não é pegado Dizendo por que faz isso, esse boi só tem feitiço E hoje não é pegado Quem rastejou a carreira, faz pena se recontar Antônio Gomes reclamando, quase querendo chorar Vi dois vaqueiros corajoso, correr com boi perigoso Quase querendo voar Vi dois vaqueiros corajoso, correr com boi perigoso Quase querendo voar Livre na segunda vez, não deu pra se aprumar Ponta grossa na madeira, corria pra se emburtar Deu adeus pra os vaqueiros, sou um boiato ligeiro E hoje não vão me pegar Deu adeus pra os vaqueiros, sou um boiato ligeiro E hoje não vão me pegar Vou passar nas capoeiras, vou pra meu lugar sagrado Ando pisando suti e já ando com cuidado Se ouça aço e achando, ai já fico pensando É manininho do ricado Se ouça aço e achando, ai já fico pensando É manininho do ricado Se ouça o boi ligeiro